Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje vamos fazer mais um EDCC Responde com as dúvidas e comentários que vocês mandaram pra gente no nosso Instagram e também na caixa de comentários dos nossos vídeos. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo, as minhas, as da Fê e as do canal. Como esse é o canal da Dupla com a Consulta, vou fazer a minha consulta aqui também com os prints dos comentários que eu lerei e comentarei com vocês. Vamos lá. Primeiro de todos, que eu acho interessante e conversa muito com o último vídeo que a gente fez sobre TCC, né, a banca de TCC, a reta final do TCC, do Igor Kanashiro. Ele mandou, meu aluno, inclusive. As bancas todas de vocês deram um certo medo? Olha, um certo medo, não sei se é a palavra, dá uma certa ansiedade, né? A gente quer resolver logo, a gente quer ficar livre, a gente quer saber se deu tudo certo, a gente quer ter um bom feedback. Mas eu, particularmente, eu sempre fui muito tranquilo em relação a essas questões. Nunca me apavorei muito, nunca perdi sono, nada assim. Tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, pra mim foi uma coisa muito natural. Eu, particularmente, nunca tive esse problema, né, da entrevista, da banca, etc. Uma coisa minha. Eu lido bem com isso. Eu tenho muito mais questões com o processo em si, de fazer a tese, né, fazer a dissertação, eu fico mais ansioso, mais apreensivo, do que na hora final. Porque eu já entreguei, eu já tô livre, o que tiver que vir, beleza. Aí vou falar com a Fê pra responder vocês assim em breve também. O L Underline Antonelli perguntou, como vocês se conheceram? Eu e a Fê, a gente se conheceu, na verdade, porque a gente é da mesma turma de mestrado. E a gente se conheceu pela primeira vez durante o processo seletivo pro mestrado lá do Santiago Dantas. Isso em 2010, se eu não me engano, pra turma de 2011. A gente foi aprovado junto, portanto, né, e a Fernanda já sabia quem eu era, mais ou menos, porque ela me stalkeava no Twitter. E a gente tem um grande amigo em comum, que é o Casarões. Casarões foi o orientador dela de TCC. Eu já conhecia o Casarões, e aí todos ficam uns grandes amigos hoje em dia. A Maria Eduarda 075 pergunta pra gente, como melhorar o inglês pra graduação? Olha, não tem muito mistério, tá? O que eu sugiro pra vocês? Se não tiver como você fazer um curso de fato, um curso de inglês presencial e tudo mais, comece a procurar os cursos à distância. Existem muitas opções com preços que variam bastante, mas existem opções bem acessíveis, tá? Eu olhei pra outras línguas, por exemplo, pra chinês, pra francês, etc., e tem cada vez um número maior de pessoas oferecendo curso de línguas online, pelo Skype, coisa do tipo. Existem canais de YouTube que fazem esse tipo de serviço, que ajudam bastante também, dão boas dicas, né? E você sempre pode optar por tentar aprender sozinha e contratar um professor particular. Não tem muito jeito. Você precisa, de alguma forma, encontrar o que melhor se adequa ao seu orçamento e ao seu tempo. O Guilherme Lira perguntou Já surtaram, durante a graduação, o tipo de jogar os papéis pra cima e gritar? Já. Obviamente já, né? Não tem jeito. É impossível. É uma carga de leitura muito grande. A gente fica estressado. A gente tem certa imaturidade em alguns momentos da vida. A gente não sabe exatamente o que a gente quer. A gente fica nervoso com tudo. Aí tem uns problemas que a gente já tem da nossa vida. Junta com o texto de final de semana. Aí junta com uma série de coisas da faculdade que estão irritando a gente, com a matéria chata. E a gente fala, larguei tudo. Não quero mais, cansei. Aí você pega os papéis de volta e fala, não, eu preciso desses papéis aqui. Vai passar. Tudo passa, né? Todo lugar vai ter problema. Faculdade, trabalho, família. Não tem jeito. A gente tem que ter capacidade de respirar, respirar fundo e redefinir nossos objetivos. Ver que aquilo, às vezes, é chato naquele momento, mas que no futuro vai valer tudo a pena. Muito coach isso agora, né? A IsAntonis2 perguntou, Vocês gostam de K-pop? Eu não gosto, mas não tenho nada contra quem gosta. Mas tudo bem, tem vários alunos meus que gostam de K-pop. Tem a Gloria Letícia, por exemplo, que eu lembro rápido aqui, que gostam muito de K-pop. Então, um beijo pra elas e pra todo mundo que gosta de K-pop. Soft power coreano. O André Soares mandou pra gente pelo YouTube mesmo. Parabéns, tudo de bom, vocês merecem mais, mas faltou mostrar os gatos, né? Você tem toda razão. No último vídeo que nós fizemos, do um ano do nosso canal, a gente falou de muita coisa, de muita gente, não falou desses bichos maravilhosos, desse Mujica que tá aqui no meu colo, veio me cobrar, né? E a gente não mostrou eles, erramos. Tá aqui, ó. Mujica veio representar todos os meus filhos comunistas pra vocês. O Dom Francisco mandou assim, Como vocês veem o curso de RI na modalidade distância? Vocês acham que essa modalidade pode passar de forma satisfatória todo o espírito do curso? Obrigado. Não sei te dizer porque eu não vi a grade do curso, não sei como é que ele é oferecido, quem foi que o programou, quem foi que, de fato, determinou quais vão ser as matérias, qual que é o tamanho da grade, quanto tempo você tem pra cada disciplina, em termos de créditos. Pode ser que seja um bom curso? Pode, pode sim. Existem muito bons cursos online, à distância e coisas do tipo, né? Pra várias questões. Agora, o ideal é que o curso à distância tenha algum tipo de atividade presencial, algum tipo de conexão entre os alunos, algum fórum de discussão, nem que seja alguma coisa no sentido do ao vivo, né? Algo que você tenha contato com os professores, mesmo que de longe, mas você possa conversar, trocar ideia, e não só com esses professores, mas com os demais alunos. Alguma forma de interação objetiva entre esses indivíduos que estão fazendo esse curso à distância. Existe muito bom material, tá? O que a gente tem que ver é qual é esse material, quem o produziu, né? Aí, então, por isso que eu não posso dizer exatamente se é bom ou se é ruim. Depende. O Matheus Lima Fernandes mandou, aproveitando que comentaram do Waltz, por favor, faça um vídeo sobre realismo estrutural. Vamos fazer, segura aí, tá? A gente tá no Mogental ainda. A próxima teoria, provavelmente, vai ser a teoria liberal, abordagens liberais de relações internacionais. Em breve, não vai demorar tanto assim, nós vamos chegar já no realismo estrutural do Kenneth Waltz. E a Júlia Santoro, minha aluna, aluna da Fê, também mandou assim, quando a gente falou sobre suposições, né, sobre a gente que vocês têm. Professor Luca, super calmo na aula, o povo abrindo a porta no meio da explicação, só falta sair laser dos olhos dele pro povo sem noção. Eu amo esses professores, socorro. Assim, eu tô lá dando aula, pleno, no meio da minha explicação, todo engajado e tal, entra um indivíduo do nada dentro da sala de aula, sem pedir licença, e fica olhando ainda, tem hora. Aí, dois segundos depois, sai. Falta de respeito? O que é isso? Tá louco? A gente até brincou e colocou uma plaquinha na porta, assim, na janelinha que tem, falando se tá tendo aula, não abra. Pô, me ajuda. Óbvio que eu fico estressado nessas horas. Só um pouquinho. E eu mando um beijo pra todo mundo do ENERI, que vai acontecer lá na Bahia ano que vem. Vocês mandaram várias mensagens pra gente. É um prazer enorme divulgar esse evento. A gente torce pra que tudo dê muito certo. Então, divulgando de novo. Pessoal, fica de olho lá no ENERI, que vai acontecer na Bahia ano que vem. Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. A gente, se puder, vai também. Vai ser um prazer. Eu adoro a Bahia. Eu amo o Salvador. Então, vou fazer de tudo pra sim estar presente no evento. E o Renan de Souza mandou... Fê e Lu, com qual das teorias de RI vocês pessoalmente se identificam mais? Seria muito bacana ouvir isso de vocês. Beijão, adoro demais o canal de vocês. Oi, Renan. Como é que tá? Renan é um conhecido nosso, muito querido. Olha, eu vou falar por mim, obviamente, pela Fernanda. Ela vai ter que responder isso depois, com calma. Então, eu gosto das abordagens menos positivistas. Então, eu gosto do construtivismo, apesar de muita gente já apontar que ele é, de certa forma, positivista. Até o próprio Wentz respondeu isso em certo momento, em um de seus artigos. Mas ele começa a questionar a relação à gente estrutura, então já é interessante pra mim. Eu gosto muito das abordagens pós-coloniais, decoloniais, pós-estruturalistas, das abordagens feministas, de gênero. Então, eu gosto de tudo aquilo que extrapola um pouco a noção sistêmica de relações internacionais, tá? Eu gosto muito daquelas que lidam com cultura, com identidade, discurso, gênero, raça. Eu gosto de todas essas abordagens que lidam com aqueles aspectos que, em geral, as teorias tradicionais, as teorias do mainstream, não se preocupam. Essa é a minha visão em relação às abordagens de relações internacionais. Gosto muito da teoria crítica também, que é uma abordagem neogramishiana. Me interesso muito pela obra do Antônio Gramsci, especialmente pela influência do meu querido Marcorelli Nogueira, que foi meu orientador durante o mestrado e doutorado. Então, essas são as abordagens com as quais eu me identifico mais pessoalmente. Agora, eu preciso lembrar uma coisa. Teorias são só ferramentas, instrumentos. São aquelas coisas que a gente usa, na verdade, pra ajudar a explicar o mundo. São lentes que nós usamos, né? Pra tentar facilitar o nosso entendimento da realidade. Então, pode ser que a gente use uma lente aqui e outra ali, mas existe uma certa tendência, pelo meu lado, a essas abordagens. E o Gabriel Alves foi profético aqui. É uma excelente sugestão que, inclusive, nós acatamos. Fica de olho que na próxima semana, muito provavelmente, nós teremos um convidado surpresa aqui, super especial, amigão nosso, que é um jornalista que atua diretamente com relações internacionais pra falar sobre essa relação pra vocês. E eu vou ler agora dois comentários mais longos, mas que eu gostei muito, tá? O primeiro é da Carol Tualufo, que falou assim, Hello dupla, eu sou o Carol de Moçambique, África. Aí já me ganhou, tá? Já tô assim, canal chegou na África, não preciso de mais nada, venci na vida, tá? Então, assim, é isso, valeu, tchau. Não, peraí, tem mais. Carol, muito bem. Realmente, muitas teorias têm nomes parecidos, né? O neorrealismo estrutural, o neorrealismo ofensivo, o neoliberalismo, escola inglesa, estruturalismo, funcionalismo, e é por aí vai. Nós vamos continuar com a nossa série sobre teorias de relações internacionais. Fica atenta, já assiste os vídeos que nós fizemos sobre realismo e idealismo, morgental com o realismo político. A gente vai continuar fazendo isso com outras abordagens também. E vamos chegar nessas abordagens mais modernas. Então, muitíssimo obrigado pelo seu comentário. Fico muito feliz que nós tenhamos pessoas que nos acompanham do continente africano. Então, agradeço demais, mande sempre seus comentários. Vai ser um prazer ler ele aqui. E por fim, a Thayene Mendonça, sobre Harry Potter e RI, mandou pra gente. Adorei, sou muito Potter maníaca, cresci com os livros e filmes. Eu também. E fui parar nesse canal porque estava procurando algum conteúdo sobre teoria das relações internacionais. Ó, vocês adoram esse conteúdo, né? Eu também. Tem essa matéria no meu mestrado, procurei no YouTube porque faço na França, e meu francês ainda não era tão bom. Queria algo em português. Te entendo. Parabéns pelo canal, muito bom e super acessível pra quem não estuda RI. Sério, parabéns mesmo. Muito obrigado. Fico extremamente feliz. A gente adora quando vocês comentam, mandam feedback. É um prazer enorme poder ajudar todo mundo, democratizar, divulgar o conhecimento em relações internacionais, as teorias, aquilo que é muito nosso, né? Meio hermético, meio fechado. Vamos levar pro mundo. Vamos discutir isso mais abertamente. Teoria de RI é uma delícia. Eu adoro. Eu dou aula de teoria de RI. Então, pra mim, é um prazer ainda maior que esse seja um tema abordado por vocês nos comentários. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É mais uma das vezes que a gente traz aqui os comentários de vocês, já que a gente não consegue responder tudo que tá lá. Eu agradeço demais pelo carinho que vocês mandam pra gente, por toda a atenção. Eu tento responder ao máximo as perguntas que vocês mandam via redes sociais, especialmente pelo Instagram, pelas mensagens diretas, tá? E vou continuar tentando responder tudo, ajudando vocês com dúvidas, questões de TCC que vocês mandam porventura. Tá certo? Continuem mandando, usem a hashtag EDSCResponde pra todas e quaisquer dúvidas que vocês tenham. A gente se vê em breve. Muito obrigado. Não se inscreve de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixa o seu like, o seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti